Vem até a história de Igor Hitler, o lúcifer da novela Gênesis da Record TV. Igor Hitler Cristóforo nasceu em 14 de dezembro de 1983. Descendente de suíços e italianos, nasceu em Ponta Grossa, no Paraná. Começou a fazer teatro ainda criança, aos 6 anos, na igreja que sua família frequentava. E na adolescência já começou a produzir seus próprios espetáculos, até que com 18 anos, resolveu se profissionalizar. Antes disso, ele foi para São Paulo seguir a carreira como modelo, mas por não ter a altura ideal, não obteve sucesso. Então se mudou para o Rio de Janeiro em 2006, para estudar e se arriscar na profissão de ator. A estreia na telinha ocorreu em A Vida da Gente, 2010, na Rede Globo. Igor Hitler ficou conhecido como o personagem Alberto, na novela Flor de Caribe, da TV Globo, em 2013. Seu segundo trabalho na TV. Anos depois, trocou a Globo pela Record TV para protagonizar, na pele de Isaac, a novela O Rico e o Lázaro. O ano depois, vive o bem de Apocalipse, novamente como protagonista. Em 2019, participa do último capítulo de Jesus, como Paulo de Tarso. E em 2021, interpreta Lúcifer de Gênesis. Igor também esteve em Alta Austral, 2013, e participou da 12ª temporada do Dança dos Famosos. No cinema, integrou o elenco de O Tempo e o Vento, 2013, e no Teatro de Jesus Superstar, 2014. E a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, 2015 e 2016, sempre como o Messias. Na vida pessoal, é casado com a cantora Aline Wheeler, que integrou o Grupo Rouge, desde maio de 2014. No entanto, a relação começou em 2010. Eles também são pais de Antônio, nascido em 26 de setembro de 2014. Deixe nos comentários, qual foi o personagem de Igor Hitler que você mais gostou? E que nota de 0 a 10 você daria a ele? Não esqueça de deixar o seu like, e se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva. E se inscreva no canal, se inscreva no canal.